As dez grandes mentiras a respeito de Jesus Cristo como Deus. É escrito por Edjard Dias de Vasconcelos. Deus, uma invenção do delírio humano. Centenas de provas da não existência de Deus. O cristianismo, apenas uma ideologia. Jesus Cristo nunca disse ser Deus. Apenas um profeta que falava em nome de Javé. Os primeiros apóstolos inventaram Jesus como Deus. Jesus tinha como objetivo unificar tribos perversas, povos bárbaros, no mundo ocidental. Então inventaram de propósito um Jesus espetacular, poderoso, que fazia todas as formas de milagres. Todavia, Jesus nunca fez um milagre. Os milagres são relatos literários mentirosos. Portanto, nunca aconteceu um milagre na história do cristianismo. As supostas curas são invenções de pessoas mentirosas. O dia em que a fé curar alguma doença incurável pela medicina. Jesus, quando tal fato acontecer, acreditarei em milagres. Jesus foi um homem comum. Entretanto, muito bom. Sempre profetizou contra a riqueza, a concentração da renda. Alguém que pela primeira vez atacou o regime da propriedade privada. Jesus dizia que o verdadeiro inferno, a injustiça social. Um homem justo, politicamente correto, odiava o poder político. Tinha como figura satânica, Herodes, o governador de Israel. O cristianismo fundamenta em grandes mentiras. A principal delas, a ideia de Jesus como Deus. A segunda mentira, a defesa da ressurreição. A terceira mentira, a existência do céu. Para onde vão os bons? A quarta mentira, a existência do inferno. Para onde vão as pessoas ruins? Quinta mentira, A sexta mentira, como se o homem fosse criado por Deus e não fruto da evolução biológica. A sexta mentira, como se o homem tivesse uma alma, motivo pelo qual é diferente do mundo animal. A sétima mentira, como se o mundo fosse criado por Deus e não fruto da vida. A oitava mentira, os bons serão salvos. A nona mentira, como se a Bíblia fosse escrita por inspiração divina. A décima mentira, todos aqueles que tiverem fé serão os preferidos de Deus. Portanto, pelo caminho da desmistificação, as provas da não existência de Deus. É escrito por Ed Jardias de Vasconcelos. A segunda mentira, todos aqueles que tiverem fé serão os preferidos de Deus e não fruto da vida. A segunda mentira, todos aqueles que tiverem fé serão os preferidos de Deus e não fruto da vida. A segunda mentira, todos aqueles que tiverem fé serão os preferidos de Deus. Obrigado.